Fala galera! Beleza? Tô aqui com mais um vídeo e nesse vídeo é um vídeo de Pontes. Bora lá! Então vamos aqui começar a jogar. Opa! Boas-vindas ao fascinante mundo da construção de Pontes, que vão receber um... um... manzinha. Eu não sou de falar muito, então eu vou direto ao ponto. Primeiro precisamos construir uma estrada sob a água. Como é que? Construo uma estrada conectando as duas juntas fixas. Ótimo! Agora tem que começar a simulação. Ok! Passo! Oxi! Por que caiu? Ah tá! Tem que colocar a sustentação. Colocar a madeira. Ah! Legal! A gente coloca aqui... e segura! Oxi! Caiu! Ajuste a posição das juntas da ponte para ficar na mesma linha do traço. Ahn... Ops! Gostamos demais! Você pode completar uma ponte ultrapassando até 50% da verba e voltar mais tarde para tentar novamente. Vamos resolver isso com um novo design. Antes, remova essa ponte. Toque e arraste para selecionar a área em destaque. Como assim? Como assim? Ahn... peraí... Como assim? Ahn... peraí... Como assim? Formável! Ahn... peraí... Foraí.. Isso são jogos tipo bacon aqui no caso, né? Agora vamos construir uma ponte suspensa, como sempre começando construindo uma estrada atravessando as juntas fixas, selecione a ferramenta de marcasso e ligue as juntas fixas indicadas. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora selecione a ferramenta para preencher o marcasso para posicionar os cabos de suspensa. Selecione a corda. Pronto. Legal. Hora de construir uma ponte elevadíssima. A linha no centro, em vermelho, mostra onde o navio vai passar. Selecione o sistema hidráulico. Selecione a ferramenta de seleção da área. Toque e arraste para a área em destaque. Arrasta para onde? Toque e arraste para selecionar a área em destaque. Toque e arraste para a área em destaque. Toque e arraste para a área em destaque. E aí? Toque e arraste para a área em destaque. Ai, ai. Vamos ver. Quebrou como assim, mano. Tá de sacanagem o jogo. Nossa, mano, o carro não consegue subir, que sem graça. Vamos ver. Não quer, quebrou, velho. Será que ele passa, sim? Sacanagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próximo nível. Dois carros. Ah, vamos ver. Ah, peraí, madeira. Vamos ver, será que passa? Vamos ver. Não. Passa, 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 passa. Passa! Não, não, não. Quero ver se é caída aí agora. Vamos. Ah, não. Isso, subiu. Caiu ali ainda. Então. É. É. Esse vídeo assim. Não é um vídeo assim, grande assim. Mas, é um vídeo aí que eu tô tentando fazer, né. De um joguinho aí. Eu vou estar trazendo mais vídeos desse jogo de pontes que eu achei interessante. Se você gostou do vídeo, dá o like aí, se inscreve no canal. Deixa nos comentários, nome de jogos como esse. Eu gosto de estar jogando esses jogos. Eu vou estar trazendo vídeos deles aqui pra você. Tá bom? Valeu, falou, fui.